Meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sou Rosa Mélia, sou consultora de Beleza Natura e também sou influenciadora oficial da marca. E hoje eu trago mais um vídeo da Collab dos Consultores. A Collab dos Consultores são oito consultores que se uniram para publicar toda quinta-feira um vídeo para vocês. Aqui no box tem o canal de cada um deles e tem também a nossa playlist. Aproveita e segue e se inscreve no canal de cada um deles. E o vídeo de hoje são três perfumes bombásticos para os dias mais frios. O primeiro que eu vou indicar para vocês é esse aqui, o Luna Intenso. O Luna Intenso é o perfume mais intenso da linha de Luna. Porém, ele é chipre. Ele tem fragrância que tem notas cremosas e aveludadas de pesco, tem notas gourmet de baunilha e tem uma dose generosa do patchouli. Gente, eu amo patchouli. Então, essa aqui, por ser uma fragrância tão marcante, tão duradoura, eu gosto de usar ela nos dias mais frios. Sendo que, como eu já falei para vocês, eu uso perfume em qualquer ocasião. O segundo que eu indico é esse aqui, o Luna Somos. Gente, eu sou apaixonada por essas fragrâncias de una. Elas são super intensas, são super marcantes. E esse aqui é um adocicado, especiado, intenso. Tem duração de 10 horas na pele, para você ver como ele fixa, né? E eu acho ele forte, maravilhoso. Então, esse aqui, nos dias frios, vai cair como uma luva. Você vai exalar o seu cheiro por muito mais tempo. E o último que eu indico é esse aqui. Que fragrância maravilhosa para os homens. Para a mulher que gosta de perfume masculino também. Gente, durante anos e anos eu só usei perfume masculino. E esse aqui, eu adoro. Ele é um perfume que ele é um parfum amadeirado intenso. Nossa, gente. É assim uma fragrância metálica. É uma fragrância bem cheguei. É uma fragrância que super projeta, fixa bem. E ela é ideal para os dias mais quentes, por ser tão marcante. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Aproveita, curte, comenta, compartilha. Deixa o seu like aí para mim. E me segue nas redes vizinhas. No meu TikTok e no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui no box. Obrigada. Tchau.